Gravar stories não é um trabalho Tirar uma selfie também não é um trabalho Uma falda quando é que tu arranjas um trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Gravar stories não é um trabalho Tirar uma selfie também não é um trabalho Uma falda quando é que tu arranjas um trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Estou tão cansada Já tirei para aí umas duas selfies Estou tão ocupada Já tive de ir comprar um vaso de flores A minha vida é uma miséria, sou obrigada a ir de férias Só para tirar umas fotos em Paris Vou a eventos de desenhos, trabalho em troca de tênis Mas esta foi a vida que eu sempre quis Gravações não é um trabalho Virar uma selfie também não é um trabalho Uma balda quando é que tu arranjas o trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Gravações não é um trabalho Virar uma selfie também não é um trabalho Uma balda quando é que tu arranjas o trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Todos me perguntam o que é que eu faço da vida Queres ser uma empreendedora, ter uma marca bem sucedida Mas ninguém, ninguém me dá valor Já nem sei se tenho amigos ou apenas seguidores Às vezes sinto que a Madeira é uma ilha nos Açores Gravações não é um trabalho Tirar uma selfie também não é um trabalho Uma balda quando é que tu arranjas o trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Gravações não é um trabalho Tirar uma selfie também não é um trabalho Uma volta quando é que tu arranjas um trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho a sério Tirar uma selfie também não é um trabalho Uma volta quando é que tu arranjas um trabalho Mas eu já tenho um trabalho É um trabalho a sério Tirar uma selfie também não é um trabalho Uma volta quando é que tu arranjas um trabalho Mas eu já tenho um trabalho Não é um trabalho sério.